Estamos aqui no Jardim Novo Mundo, Samuel Dias vai mostrar pertinho do Terminal Novo Mundo. Essa rotatória aqui, ela já existia, mas ela foi alargada, segundo a SMM, a Secretaria Municipal de Mobilidade, para tentar reduzir a velocidade dos carros, dos veículos que passam por aqui. Vamos conversar agora com o Ciro Meirelles, que é o Secretário Executivo de Mobilidade de Goiânia, que vai explicar para a gente, porque além dessa rotatória, que foi alterada, eles criaram três rotatórias, três rotatórias a mais, então, aqui no Jardim Novo Mundo, e também teve alteração de sentido em duas ruas. Ciro, o Oloares abriu agora a nossa entrevista falando que um ônibus aqui, quase teve um acidente com um ônibus aqui, porque ele vem em alta velocidade, afinal de contas, esse alargamento aqui da rotatória, ele tem sido positivo? O que vocês têm avaliado até o momento? Boa tarde. Boa tarde, Vino, boa tarde, Oloares, boa tarde a todos os telespectadores da TV Record. Agora, uma satisfação estar aqui, mais uma vez, representando a Secretaria Municipal de Mobilidade. Então, Divino, esse alargamento, ele foi feito exclusivamente para essa finalidade. O quê? Era uma rotatória pequena, uma rotatória que não comportava mais já o acúmulo de veículos a ela. Por esse motivo, nós alargamos justamente para quebrar a velocidade, tanto dos ônibus, quanto dos carros que vêm na Avenida Anhanguera, para ele ter uma redução da sua velocidade e promover visibilidade e segurança para quem estiver nas vias paralelas. Você acredita, então, vocês acreditam que com o tempo as pessoas vão se acostumar com essa mudança e aí, naturalmente, a velocidade dos veículos vai ser diminuída? Divino, acredito com toda certeza. Nossa equipe de engenharia fez todo o estudo técnico, onde tem convicção de que já deu certo. Então, essa situação desses infratores que ainda não estão acostumados, mas igual o nosso Oloares acabou de falar, que o ônibus quase aconteceu, mas com certeza esse motorista vai ter uma atenção especial maior agora e isso não vai voltar a acontecer. E toda essa extensão da Buenos Aires é uma região em que tinha um número de ocorrências muito grande. Por esse motivo, fizemos todo esse ordenamento, esse dispositivo, igual rotatórias físicas, justamente para quebrar a velocidade, mudamos o sentido de rua, justamente que era alimentadora, igual a Blandina, era uma rua que alimentava a Buenos Aires e estava tendo colisões. Então, assim, tiramos ela de alimentadora para coletadora. Então, assim, nós tiramos os carros que estavam indo de confronto a Buenos Aires, jogamos ele na Juiz de Fora para sair com segurança e com visibilidade. Também fizemos alargamento, fizemos canalização de veículos, justamente onde fazia conversão à esquerda, igual na Avenida Acari Passos, já não faz mais conversão à esquerda. Lá na rotatória, na Avenida Aspirâmides, fizemos uma rotatória física, largamos a pista, onde ali tem um acúmulo muito grande de carretas, fizemos raio de giro para essas carretas, justamente para atender toda a região e evitar aí os acidentes que tanto estavam acontecendo aqui nessa região. E é o que o nosso prefeito Rogério Cruz tem nos determinado aí para destravar o trânsito da cidade com segurança e trazer aí qualidade de vida para os moradores. Não só aqui, como vários outros pontos de Goiânia, estamos fazendo obras. Secretário, quais foram as duas ruas que tiveram sentido alterado, então? Foi ali na Rua Blandina e a Rua Juiz de Fora. Essas duas receberam esses dispositivos justamente para trazer aí uma organização aí no trânsito, onde o cidadão faça as suas conversões com segurança e com visibilidade. Já estão devidamente sinalizadas, placa ali apontando que é contramão, para quem estava acostumado a entrar ali. Devidamente sinalizadas, feito todos os dispositivos. Hoje, se acontecer um acidente aqui, é por pura imprudência mesmo, Divino, porque está muito bem ordenado o trânsito, muito bem organizado, sinalizado, com todos os dispositivos aí e é obra pronta. Conversamos com o secretário executivo de mobilidade de Goiânia, Ciro Meirelles, muito obrigado pela entrevista. Está aí, Aloares, as mudanças estão anunciadas, né? Quem não passou por aqui ainda, vem com calma, vem devagar, porque vai levar um tempinho aí para as pessoas se acostumarem com essas alterações, né? A SMM espera que seja alterações positivas e a gente vai continuar acompanhando para ver como que vai fluir aqui. Nessa rotatória em frente ao terminal do Jardim Novo Mundo ficou top, eu concordo com você, mas eu queria que você desce, desce um pouquinho, Divino, até lá, desce com o Ciro, um pouquinho lá, depois da curva, depois da curva lá na Blandina, só para a gente mostrar o que eu estou falando, para tentar explicar o que eu estou falando. Essa rotatória aí em frente ao terminal do Jardim Novo Mundo ficou bacana, gostei. Agora, desce um pouquinho com ele até a Blandina para a gente mostrar, para ele entender o que eu estou tentando falar. E eu queria muito que você conseguisse pegar um caminhão tanque ou um ônibus do Eixaianguera passando pela rotatória que eles fizeram, lá tem até um trecho em forma de triângulo, eu nunca vi um negócio lá, né? Mas se você puder descer lá, vou mostrar. E também, tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado no meu ponto de vista. Obrigado, Divino.